Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges. Hoje vamos conversar sobre o resumo do livro Empreender Fazendo a Diferença, do Michael E. Gerber. Só que antes da gente começar o resumo, eu quero fazer um convidado com você. Antes de você ver esse resumo, até depois mesmo, vamos fazer um pacto de você ler o resumo que vai estar disponível também aqui na nossa plataforma. Mas por que você tá falando isso, Carlos? Porque esse nosso vídeo vai ser uma coisa muito mais mastigada do que o resumo. O resumo, por se tratar de uma obra muito completa, ficou complexo. Então se eu ficar aqui falando do contexto, das crônicas que estão disponíveis no resumo, a gente vai perder muito tempo, vai perder a ideia central do livro, de eu estar te passando as ideias que o Michael E. Gerber passa pra você, ou pra quem tá querendo abrir o seu próprio negócio. Então vamos lá pra introdução pra entender um pouco mais da obra. O Michael E. Gerber, né, ele aponta quatro ideias centrais de que... o que passa na cabeça das pessoas que estão começando os seus micronegócios, né? A primeira fase, né, o primeiro princípio que ele aponta é o i-mito, né? O que que é esse i-mito? Bom, vamos supor que você trabalha numa empresa há 20 anos e você tá de saco cheio de ser funcionário. E você vai muito bem no que você faz. E você fala, não, quer saber? Eu vou fazer uma empresa porque eu sou muito bom no que eu faço e eu consigo, sim, dar conta de tudo isso sozinho. Bom, esse é o i-mito, né? Porque o técnico, o funcionário, achar que consegue administrar um negócio inteiro só porque é muito bom naquilo que ele faz. A segunda ideia que ele fala é da revolução turnkey. Atualizando... atualizando não. Então, traduzindo, seria a revolução girar-chave. O que que é essa revolução turnkey, revolução girar-chave? É quando o técnico que abriu a empresa, ele dá a virada de chave e entende que a empresa não é um espaço só pra você ser um técnico, pra você trabalhar como um funcionário. É muito mais que isso. E quem tem esse processo, né, gira essa chave, consegue compreender os pontos que precisa melhorar pra obter sucesso. A terceira ideia que ele também apresenta, né, logo na introdução, é o processo de desenvolvimento da empresa, que vem logo após a revolução turnkey, que você entende alguns pontos essenciais, né? Você traça metas, você faz um planejamento pra que você consiga administrar sua empresa de forma eficiente e consiga obter resultado. E, bom, pessoal, o quarto princípio, né, a quarta ideia que o Michael E. Gerber traz na introdução é sobre o processo de desenvolvimento dos negócios que ele traz coisas da revolução turnkey. Ou seja, o terceiro e quarto princípios estão muito ligados, muito também com o segundo princípio. Então, se você prestar atenção, é uma coisa que completa a outra. Todos os princípios e todas as ideias estão correlacionadas. Bom, então fica ligado que a gente vai estar trazendo, né, agora um aprofundamento das ideias centrais, né, a gente não vai estar trazendo o capítulo 1, capítulo 2, como a gente estava fazendo antes, mas até que seja uma forma melhor pra você absorver as ideias do livro. Bom, te vejo na próxima. Um abraço e até mais.